Graça e paz amados, boa noite. Que alegria saber que temos a sua companhia, da sua família conosco nessa transmissão. Que o Espírito Santo nos fale aos nossos corações, trazendo esperança, trazendo alegria e principalmente trazendo satisfação no servir ao Senhor e a proclamar ao Senhor através da sua palavra. Eu convido você a compartilhar esse link com a sua família, com os grupos do WhatsApp. Compartilhe, seja um missionário também, permitindo que outras pessoas ouçam a palavra de Deus através desse compartilhamento. Nós vamos orar. Hoje nós temos o privilégio de ter o nosso irmão Marcos Peixoto aqui com a gente. Marcos, tudo bem? Tá bom. Pai, glorifica o Teu nome nesse momento, nessa transmissão. Traga aos nossos corações aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, para cada família Tua. Nos use, Senhor, para transmitir aquilo que Tu queres através da Tua palavra. revela o Teu Filho Jesus, nos revele o Teu Filho Jesus, para que possamos tocar também nas pessoas de uma forma tão amorosa, tão graciosa, como é a vida de Cristo em nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome Dele. Amém. Marcos, Deus te use para glorificar o nome de Cristo e edificar a Sua Igreja. Amém. Olá, irmão, tudo bem? É uma alegria estar novamente aqui. E hoje, Hilda, eu quero considerar com vocês um tema que é o andar do Filho de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de angústias. Essa pandemia tem tirado o nosso foco de muitas coisas, né? Tem impedido, inclusive, o nosso modo de compartilhar, no sentido de participar da igreja. Congregar. Congregar. Então, agora, diante de tudo isso, já são seis meses aí que nós estamos nesse dilema, né? E o andar do cristão? Como é que nós devemos andar? Será que porque o mundo está mudando? Será que porque o mundo está nessa constante reviravolta? E nós, como cristãos, como é que nós temos que andar? Será que Deus perdeu o controle desse mundo? É uma boa questão para a gente pensar. Será que Deus realmente perdeu o controle? E se Ele perdeu, agora nós estamos, então, ralados, né? Não, Ele nunca perdeu. Ele tem o controle de todas as coisas. E aqui, na palavra de Deus, nós temos orientações para que nós possamos passar por essas provações. Jesus garantiu, né? Tem duas coisas que nós temos garantia. Pobre. Os pobres nós vamos ter sempre conosco. E aflições. Isso é garantia certa. E a certeza de que nós vamos ter uma vida eterna com Cristo. Então, a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso modelo, é o nosso caminho, é onde nós devemos firmar os nossos passos. Pensando, então, nessa questão desse, de considerar o andar do Filho de Deus, vamos ler junto aqui o Salmo 119, mas calma, nós não vamos ler todo o Salmo 119, nós vamos ler aqui. Não, não teremos tempo, né? Do 1 ao 11. Vamos fazer essa leitura para a gente considerar realmente alguns pontos aqui nesse Salmo, que é muito precioso. Salmo 119, Então, não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desamparás pares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso, então aqui nesse Salmo nós temos algumas coisas que nós devemos considerar. Então, não vai dar para a gente trabalhar bem detalhado, mas eu quero apontar alguns pontos importantes aqui. Primeira coisa, os que andam irrepreensíveis no seu caminho. Qual é o caminho que nós devemos andar? É o caminho da palavra de Deus. É o caminho que aponta para Cristo. Jesus já garantiu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse caminho de Jesus é irrepreensível. O caminho do mundo é cheio de problemas, de dificuldades. Mas quando nós estamos em Cristo, mesmo estando no mundo, nós vamos ser irrepreensíveis. Mesmo aparentemente o caminho do mundo ser bonito, às vezes, né? Mas ele leva para a perdição. Com certeza. E segunda coisa, guardam e o buscam de todo o coração. Olha como é que nós devemos andar. Guardando a palavra, guardando os mandamentos do Senhor e o buscar de todo o coração. E aqui nós podemos já parar e fazer uma pergunta, né? Será que nós temos buscado o Senhor de todo o coração? Será mesmo? Porque a Bíblia fala, buscar é primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Será que isso é realidade em nossa vida? Então, aqui nós devemos parar sem apontar o dedo para ninguém. Mas é uma coisa de cada um de nós. Uma autoanálise, né? Uma autoanálise, né? E até, vamos melhorar isso aqui, uma análise do alto, né? Para conosco. Verdade. Então, o Senhor nos mostra. Se nós não temos buscado realmente, hoje, a Bíblia fala que hoje é tempo de buscar a Deus. Terceira coisa, não praticam iniquidade ou pecado e andam no seu caminho. De novo, andar no caminho do Senhor. Segunda, outra, mais uma coisa. Considerar em todos os seus mandamentos. Considerar os mandamentos. Muitas vezes a gente, como cristão, esquece dos mandamentos. A gente viu isso quando era pequeno, depois não lê mais a Bíblia. E aí esquece de considerar a palavra do Senhor. E não é porque hoje nós somos regenerados, nós somos filhos de Deus, nós temos a garantia da eternidade, que nós não devemos considerar a palavra, considerar os mandamentos. Pelo contrário, Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, também devemos cumprir. Por isso, nós devemos considerar os mandamentos. Olha mais aqui ainda. Andam em integridade de coração. Coração íntegro, coração reto. Então, isso aqui é para a gente realmente parar e analisar. Senhor, meu coração tem sido reto diante do Senhor? Meu coração tem sido reto diante da Tua palavra? Será que tem alguma coisa que precisa ser tirada aqui desse meu andar, desse meu caminhar? E aí nós precisamos de orar ao Senhor. Senhor, revela para mim. Porque, às vezes, a gente viveu tanto tempo no pecado, na iniquidade, fora dos caminhos do Senhor, que aquilo que a gente pratica ainda não agrada o Senhor. Mas aquilo faz parte da nossa alma. Por isso, nós precisamos do tratamento da nossa alma. Então, Senhor, revela para o meu coração. Revela o que eu tenho para ser destruído, para ser deixado de lado. É o que nós depois vamos ver se der tempo lá em Efésio, que é despojar das coisas desse velho homem. Esse deve ser o andar do cristão. Aí, outra coisa aqui ainda. De que maneira... Essa aqui é uma pergunta. Nós temos que ler o verso de novo, 9. De que maneira poderá o jovem... Então, se você é jovem, ou se você tem um pouco mais de idade aqui, releve essa palavra jovem, mas pense o seguinte, de que maneira poderei eu aqui, coloque você, nesse salmo aqui, de que maneira poderei eu guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. E o próprio salmista, ele responde, olha aqui, observando o... Observando o quê? O caminho do Senhor, as palavras do Senhor, segundo a tua palavra. Então, nós devemos observar. Mas o problema da Igreja de Laodiceia hoje é que ela não lê Bíblia. A Igreja de Laodiceia, os cristãos hoje, eles estão muito acostumados a ficar na tela, na televisão, ou no YouTube, ouvindo até a palavra. Não tem problema. Isso é bom. Edifica. Mas pegar a palavra... Eu posso falar para você que a minha esposa fez lá uma torta maravilhosa, saborosa. Mas se você não provar, você não vai saber o sabor. Nem vou acreditar. Nem vou acreditar. Então, eu tenho que te convidar, você e a Shirley em casa, e comer a torta. Nossa, que torta realmente maravilhosa. Agora, a palavra de Deus é assim. Se você não provar dela, se você não meditar nela, se você não orar, não passar tempo, não investir tempo com o Senhor, como é que você vai aprender o caminho que você deve andar? Então, as pessoas, às vezes, ficam muito tempo ouvindo e faz parte. Não quero dizer que não faz parte. Mas, assim, pessoalmente, eu tenho que investir tempo nesse relacionamento com Deus. Às vezes, eu fico pensando lá, no Velho Testamento, eles não tinham nada dessas facilidades que nós temos hoje. E aí, eles gravavam isso. E hoje, eu acho que tem tanta facilidade que a gente não... cai no... Vamos falar até um descaso nosso com a palavra de Deus. Porque, às vezes, a pessoa tem a Bíblia, aquela Bíblia maravilhosa, linda, aberta ali, como a gente vê. Hoje mesmo, eu fui num local e está lá a Bíblia aberta. Estava até por acaso em Apocalipse. Mas, está lá aberta, mas alguém lê. Porque, se nós não dedicarmos tempos à leitura, como é que nós vamos conhecer o Senhor? Então, nós temos que investir tempo. Faz parte ouvir os estudos, faz parte ter a comunhão com os santos, participar de pequenos grupos. Isso é muito maravilhoso, muito proveitoso. Ter o nosso culto no lar, com a família. Mas, a salvação, ela é individual. Eu preciso de investir tempo nesse relacionamento, né? E aí, aqui, para fechar assim com aquela cereja, né? O verso 11 fala assim, guardo. Ó, quem é que está guardando? Não é o outro. Ele, é o salmista. Então, aqui, guardo, ou outras versões, ele diz, escondi, né? A tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quem é que tem que guardar isso aqui? É cada um de nós. E a Bíblia fala também que a boca fala do que o coração está cheio. Do que nós temos nos alimentado? O que tem sido o nosso alimento? Tem sido a palavra? Tem sido notícias? E aquilo que a gente tem se alimentado, nós vamos colocar para fora. Então, invista tempo, meu irmão, nesse relacionamento com o Senhor. É, uma coisa que a gente ouve bastante, a questão da depressão e tal, mas eu nunca ouvi uma pessoa dizer que leu a palavra de Deus e ficou deprimida por causa disso. Justamente. Agora, ao contrário, né? Se você ficar olhando para a tela lá, as notícias, o Covid, né? Não sei se pode falar, mas e tantas coisas, aí você fica realmente assustado, preso, né? Mas, gente, nós fomos chamados para a vida, para a liberdade no Senhor. Então, é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, as coisas... Nos perdemos. Né? Nós nos perdemos. Então, e agora, é importante nós lembrarmos nesse andar cristão, nós não estamos sozinhos. Isso é que é importante. Nós não estamos sozinhos. Ah, mas eu tenho meu irmão, eu tenho o pastor, eu tenho um amigo. Mas, nós temos alguém mais precioso, que é Cristo. Olha bem, lá em João 17, 15, eu vou ler direto aqui, Jesus fala assim, ó. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, nós temos um intercessor. Um não, nós temos dois intercessor. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e nós temos o próprio Cristo. E apesar de nós mesmos, ele não desiste. Justamente. Glórias a Deus, né? Porque ele não desiste, né? Porque nós desistimos do Senhor. A gente faz um, né? Todo começo de ano, né? A gente faz aquele propósito de emagrecer, de fazer alguma coisa nova, de ler a Bíblia. Mas, este ano, eu vou ler a Bíblia. Passa lá, dia 15 de janeiro, já esqueceu. Então, a gente faz os propósitos e esquece. Mas, o Senhor, não. Aquilo que ele escreveu, aquilo que ele determinou, os seus propósitos vão ser cumpridos. Apesar de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós devemos considerar isso. O quê? Que no nosso caminhar, nós temos alguém. E esse alguém, nada menos do que a pessoa de Cristo, que intercede por nós. Ele é nosso intercessor hoje, diante do Senhor. Nós temos um acusador. Mas, nós temos o nosso Jesus, que é o nosso advogado. E, gente, se você precisa de um advogado, né? Recomendo aí procurar Jesus Cristo, porque, ó. A OAB dele não faz. E até dizendo essa questão de como é que eu sei que realmente Jesus anda no nosso meio. Então, vamos lá para o Apocalipse. Rapidinho aqui, ó. Apocalipse 1, 12 e o verso 13. Ele fala justamente isso. Que Jesus, ele anda no meio da igreja. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e singido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Isso. Olha aí. Quem é que está andando? Aqui depois tem a descrição toda. Você pode ler depois esse texto, porque Apocalipse é um livro precioso. Mas, olha aí. Alguém está andando. Ele vê um semelhante ao filho do homem. Aqui, João está descrevendo o que ele viu. Ele viu algo, Jesus em sua glória. Ele está tentando traduzir para nós o que ele viu. Por isso que ele dá essas descrições aí. Aí o verso 20 vai responder quem é, como que Jesus anda no meio da igreja. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Ó, então aqui está dizendo que ele, Jesus Cristo, anda no meio da igreja. Ele habita em nós. Então, onde está dois ou três reunidos? Ele não está presente. Então, Jesus Cristo está conosco. Então, gente, não precisa ter medo. A quem eu vou temer? A Bíblia tem inúmeros textos, não temas, nós já tratamos isso há um tempo atrás. Não temas, porque Jesus está conosco. Então, nós devemos considerar essa primeira coisa. Nós temos o intercessor e Jesus está no nosso meio. Segunda coisa é que Deus, ele olha, ele olha para os seus, aqueles que ele elegeu. E aí no Salmo 101,6, posso ler aqui? Ele diz assim, ó. Os meus olhos procurarão os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Olha o que Deus está falando aqui. O salmista está escrevendo aqui. Que Deus, ele está procurando. Mas aqui, entenda que esse procurar, não é que Deus não sabe onde é que nós estamos, né? Mas é que, gente, entre todos esses, quantos bilhões de habitantes, tem mesmo? Sete, quase sete bilhões de habitantes. Ele sabe que você anda no caminho dele. Gente, isso é precioso. Nós não estamos perdidos no meio da multidão. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Cada um de nós, aquele que é filho, ele cuida. Então ele olha lá e preocupa, aquele ali é o meu filho. Eu estou olhando para ele. Estou olhando por ele. Então Jesus anda conosco, nesse sentido. E aí eu quero dar dois exemplos aqui, sobre essa questão de andar aí. Nós temos um, vamos dizer, um exemplo clássico, que é Abraão, né? Porque Deus faz uma proposta para Abraão. E a proposta é simples, né? No começo ali, Abraão, né? Mas a proposta é simples. O que Deus fala para ele? Abraão, anda comigo. Aqui o verso 1, 12, Gênesis 12, 1, fala assim. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, é para você andar comigo. Certo? Depois ele vai chamar de novo lá, no verso 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. O convite de Deus para Abraão era simples. Anda comigo. Só que, gente, agora aqui você não aponte o seu dedo para Abraão, porque nós somos, assim, tendenciosos a ficar apontando os erros dos outros, né? O que aconteceu com Abraão acontece com cada um de nós. Quando nós deixamos de seguir os caminhos do Senhor, quando nós deixamos de olhar para o Senhor, nós vamos por esses caminhos tortuosos que o mundo oferece. E aí, Deus tem todo o tempo do mundo. Ele é dono do tempo. Nós é que estamos presos. Ele é atemporal, né? Ele é atemporal. Aí, o que aconteceu com Abraão? Demorou simplesmente 24 anos para ele entender, porque ele foi chamado com 70. Aqui ele está com 99. Depois, Deus faz de novo esse convite. Então, ele demorou 24 anos para entender que ele simplesmente deveria andar com Deus. E, às vezes, pensa na sua vida aí. O convite de Deus é esse. Ele faz esse convite para que nós possamos estar caminhando com ele. Na dependência. Nós já falamos aqui, a vida cristã é vida de dependência. A vida cristã é andar como Jesus andou nesse mundo. Ele, sendo Deus, ele deixou de lado isso e andou na dependência do Pai. Então, é assim que nós devemos andar. Aí, o segundo exemplo aqui, bem rápido, que eu quero falar com vocês, é de Davi, que é o autor de vários salmos. Aí, Udo, pega aí o salmo primeiro. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Nós vamos ler só o 1 primeiro e depois você lê o 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que essa palavra bem-aventurado diz? É feliz. Então, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem, feliz é a criança que não anda. Esse caminho dos pecadores aqui é um caminho hostil a Deus. Então, como é que nós temos andado? Será que nós temos procurado andar nos caminhos do Senhor? Mas nós temos andado, às vezes, com companhias que são hostis a Deus? Querendo ser independente de Deus. Justamente. E essa é a proposta do Satanás, lá desde o Éden. É andar independente de Deus. E aí, feliz é o homem, então, que não segue o quê? Os propósitos. Que propósitos? Os desígnios daqueles que são hostis a Deus. Então, para nós pararmos, será que eu tenho andado dessa maneira? Será que essa pessoa que eu tenho caminhada, ela não é hostil a Deus? Eu já apresento o Evangelho para ela, eu falo, mas ela é contrária. Nós temos que insistir, nós temos que pregar e anunciar o Evangelho. Mas será que eu não estou mais andando no caminho dela do que ela nos caminhos do Senhor? Dá para a gente parar. Parar e pensar nesse sentido. E feliz o homem que não o quê? Não fica de conversa com este homem hostil a Deus. Agora, os extremistas vão falar assim. Não. Então, quer dizer que eu só tenho que conversar com aqueles da minha comunidade, com aqueles irmãos, com os santos. Eu falo, não, nós temos sim que andar nesse mundo de conversar com as pessoas, de trabalhar, de dirigir, de caminhar, de fazer as coisas. Mas para ser sal e luz da terra. Ser sal e luz, não ser contaminado. É porque se o sal for insípido, como diz a palavra, ou se o sal não salgar, para que o servo sal? O servo vai ser pisado, vai virar areia. Então, é isso. Nós, como filhos de Deus, devemos observar os andamentos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor e ser luz no mundo. Não ser trevas. Não se misturar nas trevas. Porque se há trevas e a luz chega, você já está na chácara nossa lá, tem uma luzinha lá no meio daquela mata, ali tem luz. Pode estar toda a escuridão, mas a luz, ela aparece. E é assim que nós devemos andar. E continuando a leitura do verso 2, então. Olha como é que é esse andar aí desse Filho de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Falei. Mais uma coisa para a gente parar e meditar. Será que nós temos realmente investido tempo nessa lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor? Ou a gente acorda que nem um doido, né? Já sai correndo atrasado. Ou a gente chega cansado também, vai dormir. Tem muita gente que gosta de ler a Bíblia, porque ela é um remédio para dormir. O cara chega cansado, é um sonífero. Chega meia-noite, chega sei lá que hora, e ela deita ali. E dá sono, porque você começou a ler, cansado do dia. Mas é assim que nós devemos? Ter esse prazer? Será que nós temos tido prazer na lei do Senhor? Então é pra gente pensar, como é que eu tenho andado? Como é que eu considero como tem sido o meu andar nesse tempo que nós estamos vivendo aqui? A gente chama o nosso dia a dia da correria, de conquistar coisas, né? Mas a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente inverte isso, o processo é doloroso, é mais... Você viu aqui o exemplo de Abraão. Era pra ele andar com Deus, 24 anos depois ele entendeu que ele devia andar com Deus. Passou por um monte de problemas. E assim é na nossa vida. Então se nós obedecermos, não invertermos as coisas, e ficarmos no caminho do Senhor, vai ser mais fácil, né? Terminando aqui, eu quero considerar apenas o que Jesus está dizendo aqui, sobre esse andar. No João 12, 35, Jesus responde assim, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então onde é que nós devemos andar? Onde nós devemos andar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de problemas e dificuldades? Nós temos visto aí as coisas subindo, nós temos visto pessoas com medo, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com falta de emprego, pessoas doentes, né? Pessoas com medo de sair na rua. Agora, onde é que nós temos a andar? Será que nós estamos andando segundo o curso deste mundo, ou segundo o curso de Deus? Onde é que nós temos olhado? Dá para a gente considerar isso. E como é que nós vamos considerar isso, meu irmão? Nós vamos considerar, Ildo, lendo a palavra. Porque a palavra, o Espírito de Deus vai agir por meio da palavra para que isso seja a vida em nós. Porque se o Espírito de Deus não revelar como nós devemos andar, por nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós não temos capacidade, meu irmão, de caminhar, de viver nesse mundo aleatório a Deus, que é a proposta de Satanás, né? Alienados a Deus. Vamos ficar batendo cabeça de um canto ao outro e... Com certeza. Então nós devemos andar como? Andar seguindo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos do Senhor, observando a sua lei, né? E o último verso que eu quero ler com você aqui, gostaria de ler mais um monte, mas não vai dar tempo, né? Salmo 119, 105, ele vai falar que dá luz. Nós temos um tempinho ainda, meu irmão. Nós temos aqui, Lâmpada, ó, o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se nós estamos andando à noite, sem um farolete, sem um farol, sem alguma coisa, nós vamos pisar num buraco, tropeçar, cair. Mas olha o que está fazendo aqui. Quem que é a lâmpada, aí, o doutor Nosso Pés? Olha o que a palavra está dizendo aqui. A palavra, a tua palavra, a palavra de Deus. E aí a gente vê os cristãos andando como? Com farolete, né? Mas sem pilha. Não adianta. Então, o que é o farolete sem pilha aqui? Às vezes, está com a Bíblia debaixo do braço, né? Ou participa de alguma comunidade, até ouve os estudos, a mensagem, mas não tem luz. Quem é a luz? A luz é a palavra. A luz é Cristo. Então, se nós não tivermos a luz de Cristo, se nós tivermos a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, mesmo conhecendo a palavra, vamos ficar... Lembra das dez virgens? É. Estava lembrando de ser... As dez eram virgens, as dez tinham azeite, as dez tinham a lamparina ali, né? Só que cinco eram prudentes. Acabou o azeite daquelas lâmpadas. Elas até tinham no começo um pouco, né? Mas e daí? Então, gente, nós devemos nos alimentar da palavra todos os dias. Aí serve também, aproveitando essa fala, então, como é que está a sua lamparina? Como é que está a sua lâmpada? Tem azeite? Você tem abastecido com azeite? E aí a Bíblia fala que é para comprar, né? Sem dinheiro. Não é dinheiro, gente. É graça. A salvação é pela graça. Então, como é que nós vamos abastecer a nossa vida, essa lâmpada, essa lamparina que somos nós aqui, com o Espírito? Isso é de graça. Vim de comprar e sem dinheiro. Isaías fala isso. E tem muita gente que está buscando na religião, buscando em coisas, buscando nesse mundo, encher essa lâmpada. Essa lâmpada não vai encher. pelo contrário, né? O ralo está muito maior que a boca, né? Não enche. E, então, já que nós temos mais um minutinho para essa aqui, ó, 1 Pedro 5,8 diz assim, olha o que ele está falando para nós cristãos. Ser de sóbrios. O que é sóbrio? Não é aquele que anda sem a cabeça tonta, batendo a cara no poste, porque encheu a cara. Essa sobriedade aqui é sóbrio na pessoa de Cristo. Então, para nós sermos sóbrios, não andarmos segundo o curso do mundo, e vigilantes, né? Vigiai e orai. Ó, olha aqui. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás não perde tempo, não. Enquanto a Laodicea, a igreja, está aí perdida com tantas coisas, Satanás, ele está alerta, tentando derrubar, tentando nos desviar dos caminhos do Senhor. Por isso nós precisamos da palavra, por isso nós precisamos da comunhão, da oração, de congregar, de estar juntos, né? Nós, como irmãos, nós precisamos de ter esse tempo junto, né? Então, Hildo, basicamente é isso aqui. E se você puder depois ler o capítulo 4 de Efésios, ele vai falar ali do andar cristão, que é muito precioso. Então, depois invista mais um tempinho aí e leia o capítulo 4 de Efésios, que não vai dar tempo hoje de a gente trabalhar. Mas ele vai falar justamente de esse andar cristão. Então, é isso que eu queria considerar com vocês. Bom, graças a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, nós não temos que buscar em outras coisas, mas na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Meus amados, obrigado pela sua companhia. Nós deixamos um abraço forte para você, para a sua família. Deus continue abençoando você durante toda essa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.